Ainda faltam três dias para o começo da festa e Trindade já não tem mais vaga para estacionar. A cidade está tomada de gente preparando a recepção dos visitantes. Faltam poucos detalhes para o público que vai ver o desfile de 400 carros de bui. O parquinho com roda gigante já chegou e a carreta do sorvete está quase pronta. A prefeitura expediu 2.250 alvarás de comércio provisório e sem contar mais 1.200 autorizações para ambulantes. Estamos esperando movimentar até 50 milhões de reais na economia local dentro do município. Geração de até 5 mil empregos diretos e indiretos aqui na nossa cidade. Garantindo com que os nossos trindadenses tenham mais oportunidades de emprego. A pandemia cancelou duas edições seguidas da festa de Trindade. 2020 e 2021. A organização do evento diz que agora deve haver um recorde de público nessa retomada. Algo em torno de 4 a 5 milhões de pessoas. O governo do estado, por meio da OVG, vai gastar mais de 500 mil reais para oferecer estrutura de banheiros, ambulâncias, espaço para descanso e até lanche para a multidão que corresponde a quase 80% da população do estado. A polícia militar montou uma operação à altura. Teremos aqui todas as forças de segurança públicas envolvidas. Rotam, Giro, Batalhão Ambiental, Batalhão Rural, Graer e o policiamento 16º regional. Então cerca de 2 mil policiais farão a festa de Trindade, dando segurança a todos que aqui vierem participar. Ainda que a tradição mande fazer o percurso Goiânia-Trindade a pé, a Metrobus vai pôr mais ônibus na linha até a cidade. E o Serviço de Saúde recomenda cuidado com a Covid. Afinal, a pandemia ainda não acabou.